Todo mundo acha, sei lá, vai numa mesa, vai num pai de santo, no próprio Babalorixá ou Nayalorixá e descobre que alguém fez um trabalho, um é bom, uma oferenda para que você tivesse a sua vida atrapalhada, enfim, comprometida, né, negativamente. As pessoas que são iniciadas, seja no candomblé, seja na Umbanda, em qualquer outra denominação de religião afrodescendente, de matriz africana. Essas pessoas estão imunes dessas questões? O fato de você ser iniciada, você ter uma religião, não lhe torna imune a você passar pelas adversidades da vida. Só que é importante a gente perceber que nem tudo, nem tudo que você vive hoje, a gente pode nomear como macumba, como feitiço. Tem muita coisa que a pessoa, que o ser humano, que o indivíduo precisa passar. Ele precisa viver, ele precisa aperfeiçoar, ele precisa ter demandas para poder valorizar algumas coisas que o próprio Orixá traz ao caminho dele, né, e que a gente não está associando isso a um trabalho ou a uma magia. De fato, pode ter magia, macumba? Tem. Só que nem tudo, eu fiz uma live, inclusive, tem uns seis meses, onde eu falava que nem tudo que a gente vive é macumba. Porque magia custa caro, porque feitiço custa caro, porque alguém se pede expor em emprestar o seu tempo, pra procurar um sacerdote, pra manipular energia, gastar material, né? Por mais que a gente ache aí, que algumas pessoas acham que tudo é de graça, né? Que no Axé tem a obrigação de ser tudo de graça, quando não é. Então assim, a pessoa ir pra uma feira, né, comprar o que tem que ser comprado, se expor a isso, cumprir resguardo, passar por todo tipo de preceito, pra viver em função de outro, eu vou dizer uma coisa, é muita falta do que fazer. Muitas vezes, talvez, você esteja vivendo uma versão idealizada de você mesmo, ali não tenha guia nenhum, não tenha nada. Somente você e o seu psíquico, o seu intelectual, lhe informando, lhe dizendo aquilo que você, de fato, gostaria de ouvir. Só que pra nomear, não nomear você, é muito mais fácil você colocar, né, como guia de luz, como irmão, como um caboclo. Então essa versão você idealiza como se fosse um mentor, qualquer coisa do tipo. Mas a gente precisa acordar, né, colocar os pés no chão e entender. E nós precisamos encontrar o nosso lugar no plano espiritual, se cobrir, se firmar, buscar realmente essa defesa.